Que quarta-feira horrorosa, né? Nossa, ainda bem que eu não estava aqui ontem, não. Não teria condições de estar aqui. Está aqui na capa do Estadão. O Estadão fez uma lista de todos os massacres ocorridos nos últimos anos. Começou em 2011, né? Em Realengo, 12 mortos naquela escola. Eu acho que o mais simbólico que a gente tem foi isso. Realengo é o que a gente começa a contabilizar. Assim como colombina para os Estados Unidos, acho que Realengo está para a gente. Isso. Na escola de Columbine, Columbine, morreram, se não me engano, oito jovens. Oito ou nove. Acho que foram oito e mais o próprio assassino. Eram dois, né? E naquele momento, os americanos perceberam que havia algo de muito errado na sociedade. Desde então, a gente já teve Virginia Tech com quase 30 mortos. A gente teve Newtown com 26 crianças da mesma idade das crianças que morreram ontem. Das mesmas idades, né? De quatro a sete anos. As crianças que morreram ontem em Blumenau foram 26 assassinadas. Então, aquilo que foi um marco na sociedade americana, hoje é uma terça-feira qualquer. A gente tem, em média, um ataque a uma escola por semana nos Estados Unidos. Quando a gente fala de tiroteios em massa, aí inclua-se escritórios, igrejas, enfim, lanchonetes, qualquer ambiente em que uma pessoa... Uma coisa é uma pessoa entrar num local, matar quatro pessoas por alguma razão. Ah, esses caras estão devendo dinheiro pra mim, ou eu tô devendo dinheiro pra eles, ou eles fizeram alguma coisa com a minha família. Você vai lá com um alvo pré-determinado. Outra coisa é o tiroteio em massa, né? O assassinato em massa, como é chamado. Em que você atira em qualquer coisa que se mexa. Ou, no caso, ataque, qualquer coisa que se mexa, no caso de ontem, com uma embaixadinha. Esse é o tiroteio em massa. Quando a gente leva em conta qualquer tiroteio em massa nos Estados Unidos, a gente tá com uma média de mais de um por dia. É algo em torno de 1,4 por dia, neste ano de 2023. Então, o que era algo muito marcante, Columbine, virou livro, virou tese, virou assunto de inúmeros debates na TV, virou filme. Chamado Elefante, do diretor Gus Van Sant, bom filme. Hoje, eles chamam de terça-feira. Nós ainda nos chocamos. Ainda temos a capacidade de nos chocar. Não queremos chegar onde já chegaram americanos. E pra onde estão caminhando também europeus, né? Já aconteceram dois tiroteios em massa na Noruega. Já ocorreu na Alemanha. Já ocorreu na França. Então, é um fenômeno que tem se tornado mundial. Por quê? Tem inúmeros os motivos. A gente não vai apontar um. E também não vai apontar uma solução. Porque uma solução não existe. Ontem foi um belo dia pra gente ficar de fora das redes sociais, viu? Porque, meu Deus do céu, quanto chorume foi produzido. E não só nas redes sociais, tá? Canal de TV, de rádio, cada uma que eu ouvi. Não, a primeira prioridade precisa ser a execução penal. A gente precisa aumentar as penas. Como se esses caras tivessem medo de pena? Esses caras, em geral, se matam. Ou morrem em confronto com a polícia. O de ontem foi uma exceção. Se entregou. Esses caras não têm medo de cadeia. De pena capital. Não é o caso. Essa é uma discussão importante, sim. Mas não nesse caso específico. A culpa é do Paulo Freire. A culpa é da escola sem partido. A culpa é do Bolsonaro. Não é. Não existe um culpado. Aliás, se você ouvir alguém apontando um culpado, eu sugiro que você saia correndo. Porque você tá diante de alguém ou muito mal informado ou muito mal intencionado. A gente vai tentar sondar o que que tá acontecendo com o Brasil. O que que tá acontecendo com o mundo. Por que nas escolas? Por que nessa escola? Né? Mas certamente não ofereceremos nenhuma solução e nenhum diagnóstico nas próximas duas horas e meia. Também ouvi. Coloque um policial armado em cada escola. Pô, que ótima ideia, hein? O Brasil tem 180 mil escolas. Se você levar em conta que essas escolas funcionam de manhã e à tarde, um policial pra cada não basta. É preciso um turno de dois. Então, estamos falando aqui de algo em torno de 380 mil policiais. Exclusivos pra ficar dentro de escolas. Veja que eu não tô nem entrando na questão educacional aqui, tá? O que que significa pra uma criança a mensagem de ter um policial lá de plantão armado com uma pistola na cintura protegendo aquele lugar que pra ela deveria ser 100% seguro. Não tô nem entrando nesse mérito. Tô entrando no mérito da logística aqui. Onde é que a gente vai arrumar da noite pro dia 380 mil policiais pra vigiar exclusivamente as escolas. Então, essas soluções, essas panaceias aí não vão resolver o problema. Podem servir pra gerar clique, pra gerar engajamento, pra gerar debate, mas daqui não vai sair nenhuma solução definitiva e nenhum diagnóstico definitivo. Certo, Elen? Concordo com você, Megali. Eu quero só aproveitar pra indicar pros nossos ouvintes o programa Humanamente que a gente fez no último final de semana. Daniel Barros, como sempre, ajuda a colocar. Ele vai falar agora, daqui a pouquinho, conosco, né? A bola no chão nessas histórias. Porque, assim, aí a gente também fica muito afoito. E, bom, eu e você somos pais, né? Então, quem tem filhos num momento como esse fica muito angustiado. Primeira coisa, é seguro levar seu filho pra escola. Isso é muito importante. Muito importante num país como o nosso. Homeschooling. Não é o caso. É mais seguro, estatisticamente, seu filho estar na escola. Acho que a primeira coisa que é importante, é fundamental, pontuar num momento como esse. Eu quase não levei os meus dois. É, então. Mas não era por medo. Era por um desejo de ficar perto deles. Está agarrado com eles, né? Não era medo da escola. Não é o caso. Está agarrado com eles, né? A vontade de, enfim, aproveitar aquele momento. É. Então, primeiro ponto, né? Assim, é seguro estar na escola, gente. Os dados mostram. Eu sei, foram dois ataques em duas semanas. Uma coisa, provavelmente, tem relação com a outra. a gente tem ali um efeito contágio, né? Então, existe isso. Mas a gente precisa apontar que é seguro estar na escola. Isso é muito importante deixar claro essa mensagem. Dois. O humanamente é sobre a radicalização e o extremismo chegando às salas de aula no Brasil. E a gente vai ter que discutir isso. Porque o Brasil não tem uma cultura cordial. Porque o Brasil não tem uma cultura de paz. O que nos diferencia hoje dos Estados Unidos é o acesso a armas, né? Se tivéssemos um acesso mais facilitado às armas, talvez os nossos números começassem a ficar mais próximos do que a gente vê lá. Então, os dois ataques que nós tivemos aqui foi com arma branca. Isso diminui o número de vítimas, né? Diminui o número de vítimas. Mas a nossa cultura para a violência, infelizmente, está muito próxima. E a gente está vendo esses ataques acontecendo e a gente está vendo essas vítimas sendo contadas a cada semana. Então, sugiro muito vocês ouvirem o Humanamente do último final de semana. Está no canal do YouTube da Band News FM, está nos tocadores de podcast, porque a gente está discutindo uma realidade. O extremismo, a radicalização, estão na sala de aula no Brasil. Como que eu sou mãe, como que o Miguel que é pai, como que o professor, como que o funcionário, o pedagogo, vai lidar a partir de agora com isso. É isso que a gente está tentando debater e acho que é para isso que a gente precisa olhar a partir de agora, porque isso vai refletir mais números trechos. Perfeito. Aliás, eu recomendo o Humanamente sempre. Nessa semana principalmente, mas é um programaço. Bom, vamos lá, gente. Todo mundo apresentado, todo mundo escalado, só falta ele, meu galo. Tô com a bateria. As quatro crianças mortas no ataque a creche particular Cantinho do Bom Pastor na cidade catarinense de Blumenau, no Vale do Itajaí, estão sendo veladas neste momento. Os enterros estão previstos para esta manhã. Outras quatro crianças ficaram feridas ao ataque a creche em Blumenau, mas tem quadro de saúde estável. A previsão do gerente geral do Hospital Santo Antônio é de que ainda hoje possa ter essa alta, essa previsão foi dada aqui na Band News FM. Segundo Rafael Bertuol, dois meninos e duas meninas deram entrada na instituição de saúde com cortes profundos na face e na região cervical. Apesar disso, o gerente do Hospital Santo Antônio afirma que essas lesões não vão causar problemas permanentes a essas crianças. A princípio foram ferimentos mais profundos, mas que não trarão consequências futuras com relação ao dia a dia delas. Nós sim acionamos todo o serviço de cirurgia pediátrica, cirurgiões plásticos, então todos eles fizeram este acompanhamento durante o procedimento em que foi realizado nessas crianças. A princípio, entendemos que não há risco e principalmente nenhuma consequência futura com relação a esses ferimentos em que foram então realizados nessas crianças durante esses ataques. Ontem a Band News FM bem cedinho conversou com o Rodney. Rodney tem um filho de quatro anos na creche Cantinho Bom Pastor. O garoto se feriu levemente no pescoço, estava assustado obviamente o Rodney quase em choque, aliviado. Contou pra gente como foi um encontro com o filho depois de tudo acontecer. Diz que o grande alívio foi ver a criança andando, mas que desabou quando percebeu que ela estava ferida. Mas na hora que ele enviou pra mim e a primeira coisa que ele veio pra mim foi chorar e mostrar o machucado porque a guarida das crianças são os pais e mostrou aquele corte no pescoço dele e eu desabei porque o corte no pescoço é uma coisa muito delicada e aí é só agradecer a Deus porque sinceramente é o tipo de coisa que a gente fala assim que você nunca vai imaginar que alguém vai direcionar um objeto contra agudo pro pescoço do seu filho. O homem responsável pelo atentado com uma machadinha se entregou à polícia depois do crime e continua preso. Os investigadores apuram agora se houve ajuda externa pra cometer o ataque. Apesar dessa apuração o delegado-geral de Santa Catarina Ulisses Gabriel disse que o caso de ontem é um caso isolado. Ordenado seja por jogo seja por rede social seja através de conversas e negociações entre criminosos. Então isso é importante nós salientarmos porque para evitar que notícias infundadas acabem sendo propaladas por toda Santa Catarina isso causa um sentimento de pânico. O delegado perdão o responsável pela chacina na creche em Blumenau é um homem de 25 anos que nasceu no Paraná mas morava em Santa Catarina. A gente não vai dar o nome dele nem mostrar a fotografia dele. Esse cara pela Band News FM não vai virar celebridade não. O delegado-geral da polícia catarinense Ulisses Gabriel informou que o assassino tem uma ficha criminal com pelo menos quatro ocorrências. Ele possui pelo menos quatro passagens policiais uma em 2016 mais precisamente no dia 20 de novembro por uma briga em uma casa noturna onde acabou sendo abordado por policiais militares. Em 2021 no dia 1º de março ele esfaqueou o seu padrasto. No ano de 2022 dia 11 de julho ele foi abordado e estava na posse de cocaína e acabou sendo autuado em um termo circunstanciado por policiais militares aqui de Blumenau. E no dia 8 de 12 final do ano de 2022 ele quebrou um portão da casa do seu padrasto e esfaqueou um cão que estava no local. Megala acho só importante a gente pontuar algo que você falou aqui porque às vezes ouvintes a gente recebe muita mensagem e ouvintes dizendo vocês querem faturar em cima de desgraça então eu acho importante trazer um bastidor aqui para a luz ontem eu não estava aqui na redação mas obviamente um caso como esse você vai ficar acompanhando a cobertura e a primeira coisa que eu fiz foi escrever para o Felipe Félix nosso diretor de redação porque a gente fica discutindo esse tipo de coisa e só Fê Daniel Barros me encaminhou aqui um artigo dele sobre como cobrir isso aí o Fê disse não, não o primeiro e-mail que eu disparei para a redação é justamente sobre como cobrir isso por isso nós não vamos dar o nome não vamos dar o rosto tem uma série de cuidados de delicadezas ao cobrir um caso como esse e assim nada é por acaso então assim quando a gente está numa redação a gente pensa muito em como cobrir isso quando o Megali disse esse cara não vai ficar famoso às custas da Band News não é de graça que o Megali fala isso isso é uma discussão isso foi pensado a gente conversa com os nossos colunistas que são especialistas no tema com a Rosely Sayão com o Daniel Barros a gente procura outro se for preciso que entenda do assunto para dizer o seguinte de que maneira a gente vai lidar e veja bem eu estou falando aqui do Megali de mim do Felipe que é pai que assim éramos três pessoas ontem extremamente abalados com essa situação porque cobrir isso não é fácil para ninguém mas para quem tem um filho é um negócio que você fica muito difícil da mesma idade da mesma idade é muito difícil e assim estávamos os três falando o seguinte isso como é que a gente vai fazer isso de uma maneira correta como é que a gente vai fazer isso de uma maneira não estimular algo pior e os três muito abalados pessoalmente então isso é pensado isso é pensado não podemos não dar é uma notícia é uma informação mesmo isso já foi discutido internamente e já discutimos e discutiremos novamente podemos mudar o rumo apurar as informações com a polícia mas não noticiar seria uma solução não esse foi o primeiro grande não que nós ouvimos essa não é uma alternativa primeiro não dá para você esconder um caso de relevância internacional eu diria não o exibindo no ar porque ele será exibido ele vai chegar ao conhecimento das pessoas de uma maneira ou de outra então se é para chegar que seja pelo jornalismo profissional que seja com todos esses cuidados e não por correntes de whatsapp esse é o pior cenário as pessoas se informarem de uma maneira com pessoas que aí sim querem usar corpos de palanque querem fazer sensacionalismo querem chocar aliás não seja essa pessoa não fique compartilhando esse tipo de imagem com a sua família mesmo com seu círculo mais próximo imagem de criança morta pelo amor de Deus então isso tem que ser noticiado não é uma alternativa a gente fingir que não aconteceu e já que é para ser noticiado nunca é fácil de que maneira dessa maneira que a Ellen explicou com a ajuda dos especialistas nada disso sai da nossa cabeça não é coisa da sua cabeça a gente conversa não vamos exibir a imagem do cara porque o Megali decidiu ou Felipe Félix não, não, não a gente decide em conjunto depois de muita conversa com muitos especialistas muita leitura também de quem já cobre isso nos Estados Unidos há anos enfim não é uma tarefa fácil mas para mim teria sido um prazer desviar dela não foi fácil para mim ficar quatro horas aqui falando de crianças mortas da idade dos meus filhos mas não é uma alternativa esse é nosso ofício e a gente vai levar adiante da maneira mais honesta possível bom está conosco aqui já a repórter Danúbia de Souza ela está em Blumenau nesse momento acompanhando o velório das quatro crianças Danúbia Olá muito bom dia nós estamos aqui no centro de Blumenau onde acontecem três velórios são quatro crianças que foram vitimadas dessas quatro três estão sendo veladas aqui no centro de Blumenau esta é a capela tamanha quantidade de gente olha só não tem fim a fila de carros que a guarda de trânsito começou a pedir para as pessoas começarem a vir para cá por meios alternativos muita gente veio aqui sensibilizada com a situação familiares e amigos das vítimas muita gente abalada dá para a gente ver ali atrás que tem uma ambulância que os trabalhadores os socorristas passaram a noite aqui para socorrer também os amigos e familiares muita gente passou mal durante a noite e agora pela manhã também sensibilizados com a situação os velórios estão acontecendo agora durante a manhã os enterros das três crianças vão ser feitas durante a manhã e a outra criança às duas horas da tarde foram duas crianças de cinco anos de idade uma de quatro anos e outra de sete anos três meninos e uma menina essa chacina que aconteceu ontem de manhã aqui em Blumenau chocou não só a cidade o estado o Brasil foi notícia internacional esse homem de 25 anos de idade que segundo as autoridades podem pode ter tido um surto psicótico eles vão investigar ainda a motivação e de repente chegou de moto lá invadiu ali o espaço pulou o muro e começou a atingir as crianças com golpes de machado quatro crianças morreram ali no local esse homem de 25 anos de idade logo em seguida se entregou no décimo batalhão de polícia militar e já foi encaminhado para o presídio regional de Blumenau é importante salientar que essa foi uma medida isolada a polícia civil ontem deu uma coletiva de imprensa circularam muitas fake news dizendo que tratava-se de um jogo de videogame que poderiam acontecer outros atentados em outras cidades não só de Santa Catarina em São Paulo também surgiram muitos boatos mas segundo a polícia civil as investigações preliminares apontaram que foi uma atitude isolada desse homem de 25 anos de idade aqui em Blumenau de qualquer forma houve uma grande corrente de solidariedade o próprio presidente Lula se pronunciou ontem o governador do estado de Santa Catarina Jorginho Mello e serão tomadas muitas outras iniciativas como formas de prevenção e também patrulhamento nas escolas e nas creches a partir de semana que vem eu digo a partir de semana que vem porque aqui na nossa região o clima é claro é de luto mesmo quem não conhecia as crianças os familiares estão todos sensibilizados com a situação então todas as aulas foram suspensas tanto na rede municipal quanto na rede estadual a gente vai continuar aqui acompanhando por respeito aos familiares não chegamos ali perto onde acontecem os velórios mas tem uma situação que chamou atenção ontem eu já peguei um depoimento emocionante do pai do menino Bernardo de 5 anos que foi uma das vítimas e hoje ele disse o seguinte que ele tem uma tatuagem que é WWJD que é aquela campanha o que Jesus faria e ele disse que prefere amar nesse momento não quer mais propagar a violência quer que seja feita a justiça com quem fez isso não quer que seja feita a violência com ele e que ele prefere honrar o nome do filho amando a todos dessa forma foi uma situação que chamou atenção aqui hoje pela manhã esse depoimento emocionante desse pai que em meio a tanto sofrimento ainda deu uma palavra de paz Obrigado Danubia pelas informações que resiliência impressionante que montanha é esse pai que força nossas condolências nosso desejo de muita força nesse momento difícil as famílias todas esse é o que Jesus faria é uma frase conhecida em inglês What would Jesus do? Uma espécie de guia ético para a vida Bom ontem o presidente Lula durante reunião com ministros e governadores pediu um minuto de silêncio pelas crianças mortas no ataque a creche em Blumenau o petista classificou o episódio como uma monstruosidade e disse que não tem palavras para consolar as famílias Hoje é um dia que deixa todos nós seres humanos enojados com o que uma figura que parece ser humano porque tem cabeça tem braço tem perna tem olhos mas que cometeu uma monstruosidade que penso que todos nós que somos pais avós mães tios jamais imaginávamos que pudesse acontecer essa figura humana que não tem nada de humano que deve ter vindo de outro planeta um planeta do ódio esse cidadão teve a pachorra e matar quatro crianças com uma achadada numa creche e ferir três então a minha fala aqui é pra não tem palavra pra consolar a família quem já teve já perdeu parentes sabe que não existe palavra mas eu acho que era importante um gesto nosso de pé fazer um minuto de silêncio em homenagem aos familiares sabe dessas crianças que foram vítimas dessa barbaridade aí passou o minuto de silêncio e pra pra grande constrangimento de quem tava acompanhando a reunião houve um uma salva de palmas gente não se aplaude minuto de silêncio não nesse caso minuto de silêncio homenagem a Pelé terminando o minuto de silêncio você vai lá e canta Pelé Pelé não nesse caso tudo bem eu sei que a intenção não foi ruim mas só um puxão de orelha pra próximas ocasiões estão aplaudindo quem ali as crianças eles próprios só um um pequeno toque aqui pra mais serenidade da próxima vez o presidente determinou a criação de um grupo de trabalho interministerial pra estimular a cultura de paz nas escolas o ministro da educação Camilo Santana disse que também será debatido o aperfeiçoamento da segurança nas unidades de ensino esse grupo de trabalho possamos ouvir ouvir os secretários de educação ouvir os prefeitos ouvir os especialistas e a gente poder construir políticas de prevenção a violência nas escolas políticas que possam garantir não só prevenção mas ações imediatas e concretas em relação a violência nas escolas O ministro dos direitos humanos e da cidadania Silvio Almeida pediu desculpas em nome do estado brasileiro um país que um mundo que que mata crianças é tudo menos democracia é tudo menos um mundo decente nós estamos falhando miseravelmente com as pessoas que mais precisam de nós nesse país e nós temos que admitir isso pra poder dar um passo pra frente eu queria em nome do estado brasileiro desculpa você sabe eu queria me desculpar porque eu diria que muito do que você tem passado na sua vida eu quero dizer que não é culpa sua não é culpa da sociedade brasileira do estado brasileiro da maneira com que nós estamos tratando as crianças e os adolescentes nesse país há muito tempo a maneira como a sociedade em geral os governos eu diria que as entidades todas as entidades empresariais todo mundo do jeito que nós temos tratado as crianças nesse país mas há outro jeito de matar crianças também porque nós temos cultivado isso e normalizado isso há muito tempo só temos permitido que crianças passem fome no Brasil crianças morrem de fome nós temos permitido que crianças fiquem sem escola nós temos permitido prezados e prezadas isso há muito tempo muito tempo que as crianças morem não é moradia na verdade que as crianças fiquem nas ruas bom esse grupo de trabalho que foi determinado ontem pelo presidente é composto pelos ministérios que ele entende serem os ministérios envolvidos diretamente numa tragédia como essa da educação dos direitos humanos e da cidadania e da justiça mas ontem a Roseli Sayão psicóloga nossa colunista uma sumidade no assunto falou algo que é importante o presidente deveria incluir também o ministério da saúde nessa discussão o ministério da saúde também precisa se envolver nas discussões sobre ataques em escolas diz a Roseli que os fatos trazem consequências para cada um dos brasileiros e não há trabalhos de prevenção ou tratamento de saúde mental à altura é hora ao ministério da saúde entrar em ação também porque tudo isso que vem acontecendo tem tornado consequências difíceis para cada um de nós e é preciso avaliar a saúde mental das pessoas envolvidas nesses atos violentos nós não temos tratado com carinho a saúde mental do povo brasileiro precisamos precisamos fazer trabalhos preventivos e também curativos né olha já já a gente vai ter a 7h45 uma entrevista aqui com o psiquiatra do instituto de psiquiatria da USP nosso colunista meu parceiro de humanamente Daniel Barros para falar sobre este tema então fica sintonizado por aqui mudando de assunto o ex-presidente Jair Bolsonaro presta depoimento à polícia federal no escândalo das joias recebidas do governo da Arábia Saudita informações com Márcio Rocha a polícia federal ainda vai decidir se vai pedir o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro depois que ele foi ouvido pelos investigadores no inquérito do caso das joias que seriam um presente do governo da Arábia Saudita Bolsonaro prestou um depoimento de mais de 3 horas para a corporação em que explicou os motivos dos 3 conjuntos de joias não terem sido declarados para a Receita Federal desse total dois deles foram levados para o acervo pessoal de Bolsonaro e o que restou avaliado em 16 milhões de reais ficou retido na alfândega do aeroporto de Guarulhos em São Paulo mesmo sendo adversário político de Bolsonaro o ministro da Justiça Flávio Dino afirmou que a investigação do caso não é política e quero deixar claro que não se trata de uma decisão de governo ou uma decisão política são fatos que foram revelados que ensejaram investigações criminais o Brasil obviamente não pode fingir que não viu um presidente tentando pegar para si um objeto que vale 16 milhões de reais quando a gente totaliza todas as caixas são quase 18 milhões de reais e que pertencem ao Estado brasileiro se aconteceu dessa maneira o nome disso é na verdade o nome disso é peculato mas a gente só chama de peculato porque é você desviar algo que pertence ao Estado brasileiro para si porque na prática é roubo é a mesma coisa é coisa de ladrão se aconteceu da maneira como entendemos que aconteceu até agora pelos indícios que temos Bolsonaro disse que só soube das joias em 2022 isso é mentira isso é mentira ele deu ciência da existência de uma das caixas que recebeu que levou para casa ou melhor para casa do Piquet em novembro daquele mesmo ano ou seja pelo menos um mês antes é comprovadamente verificável por meio de assinatura que ele sabia da existência daqueles objetos e há várias tratativas por meio do Ministério de Minas e Energia do próprio Palácio do Planalto para tentar destravar a caixa mais valiosa que estava lá na alfândega em Brasília em Guarulhos o presidente quer que a gente acredite que tudo isso ocorreu sem a ciência dele com a participação do seu próprio ajudante de ordem o voo da FAB sendo deslocado até Guarulhos para tentar pegar essas caixas tudo isso aconteceu sem que ele soubesse improvável mas o depoimento tem uma série de contradições uma série de mentiras facilmente verificáveis essas são algumas delas e não talvez o presidente não tivesse alternativa né se tudo aconteceu como parece que aconteceu é difícil você explicar o inexplicável bastante difícil até porque das oito tentativas documentadas de resgate das joias três foram em 2021 uma delas saiu direto do gabinete da presidência então não tem como ele ter sabido disso só em 2022 pelos documentos do governo dele que contradizem essa versão que foi apresentada a versão de que não ficar mal de forma diplomática com a Arábia Saudita isso é ridículo então a solução é guardar pra ele é eu não vou ficar mal então vou guardar pra mim e outra o entrave só foi criado porque o governo se recusou a seguir as regras a lei brasileira que é você anexar aquele objeto ao acervo do estado essa oportunidade foi oferecida ao então ministro Bento Albuquerque ali mesmo em Guarulhos basta que o senhor preencher o senhor é ministro pode assinar esse documento pronto o senhor vai levar essas joias e automaticamente elas estão anexadas ao estado brasileiro não há vexame diplomático algum aí tudo feito da maneira como tem que ser feito quer expor no museu quer deixar numa dispensa quer colocar embaixo de um vidro no palácio do planalto no congresso pra que as pessoas possam apreciar ou um dia quebrar faça o que bem entender com elas contanto que elas sirvam ao estado brasileiro agora pra evitar um atrito diplomático o presidente vai lá e resolve pegar pra ele as joias de 16 milhões ou seja nada para em pé né aguardemos pra ver se o presidente vai se ver enrolado com este que talvez seja o menor de seus problemas porque o inquérito das fake news o inquérito do 8 de janeiro esse sim esses aí são coisa muito mais séria as joias também são mas esses certamente hoje talvez tirem mais o sono do ex-presidente do que as joias do príncipe saudita em frente em frente o governo lula pede ao congresso retirada de um projeto de lei que pode isentar militares de punição detalhes de brasília com andré noliveira o governo federal solicitou a câmara retirada de um projeto de lei que pode isentar militares e agentes de segurança de punição em operações de garantia da lei e da ordem o texto foi enviado em 2019 pelo executivo e prevê mudança na classificação do que é legítima defesa a proposta chamada de excludente de licitude foi assinada à época pelos ex-ministros Sérgio Moro Jorge Oliveira e Fernando Azevedo e enviada à câmara pelo ex-presidente Jair Bolsonaro pelo projeto seria considerado que o agente agiu em legítima defesa em situações que envolvem prática de ato de terrorismo conduta capaz de gerar morte ou lesão corporal restringir a liberdade da vítima mediante violência ou grave ameaça e portar ou utilizar ostensivamente arma de fogo outro ponto seria impedir a prisão em flagrante de agente enquadrado em situação de legítima defesa lembrando que as operações de GLO acontecem exclusivamente por determinação expressa da presidência da república 7 horas 34 minutos olha quem está por aqui futebol com Milton Neves oferecimento se crede conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil se crede gente que coopera cresce tinta souvenir a marca mais tradicional e querida do Brasil e hotel terras altas lazer diversão e gastronomia pertinho de você olá Milton bom dia fala Megali quanto é que foi o teu Flamengo ontem Megali foi bom não um abraço pra você viu Ellen Garcês Brown que nasceu em Erechim ah não foi em Alegrete também no Rio Grande do Sul porque eu sou cidadão dessas duas cidades o João Saldanha também é de lá de Alegrete e no mais bem vamos então num tiro só aos jogos de ontem da Libertadores América o Aliança de Lima em casa empatou com o Atlético Paranaense 0 a 0 resultado bom pro time de Curitiba o Independiente de Medellín empatou em casa com o Internacional de Porto Alegre 0 a 0 bom resultado também pro Colorado e o The Strongest jogando lá em cima lá em cima vou dizer algo pra você o The Strongest é muito forte mas quando ele desce ao nível do mar ele vira The Frackest mas ontem ontem o glorioso The Strongest bateu o River Plate que tá numa draga danada é um dos dois times mais importantes da história da Argentina ao lado do Boca Juniors de La Boboneira e pela Sul-Americana que vem empolgando também Goiás 0 Santa Fé da Argentina 0 Blooming da Bolívia 0 Santos 1 tivemos na Sul-Americana anteontem e os jogos de hoje vamos ter exatamente as seguintes partidas Alcas não vou dar de novo aqui o Alcas bateu Flamengo 2x1 que vergonha Flamengo Sporting Cristal 1 Fluminense 3 de virada Bolívar 3 Palmeiras 1 duas derrotas seguidas do Abel Ferreira e na Sul-Americana o América Mineiro sensacional goleou o Clube Atlético Penharol de Montevideo Penharol grande resultado 4x1 e o Fortaleza olha gostei também Fortaleza 4 Palestino 0 então é isso aí grande abraço pra vocês grande semana e vocês sabem futebol futebol é no grupo Bandeirantes de Rádio e Televisão o Ellen você viu ontem o gol do Matias Rojas do Racing não eu não vi mas é que o Racing você me falou que foi um o Racing a gente fala muito do Boca e do River mas o Racing talvez tenha a torcida mais apaixonada da Argentina os caras são malucos e ontem o Racing viajou pra encarar o New Blancy é um jogo que vale pelo mesmo grupo do Flamengo e o primeiro gol foi como explicar não é que o cara fez um gol do meio de campo não, não, não ele fez um gol da intermediária dele uns 15 metros pra trás do meio de campo e foi consciente ele dali ele tava num ponto em que você vendo um jogo olharia assim bom, acho que daí dá pra chutar se for no gol de cá ah, um Roberto Carlos daí acho que faz um gol mas ele chutou no gol de lá negócio ele viu o goleiro adiantado pimba a bola ainda pingou encobriu o goleiro e entrou eu nunca vi nada parecido nada nunca vi ninguém tentar um gol de onde tava ontem o Matias Rojas e ontem li na internet não sei quem escrevendo que esse cara tá com um contrato quase vencendo alô tricolor alô aí gremiões já tem o Soares vamos ficar na província cisplatina é, já tem amigo lá São Paulo também tá cheio de argentino lá o cara vai se ambientar fácil procurem esse gol gente, vale a pena